Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juan Fachin do canal Biologia e Foco e hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês na nossa playlist de doenças e a doença de hoje nós vamos falar sobre uma doença protista que é chamada de chagas você já ouviu falar sobre chagas? Você já viu quais são os sintomas? Quais são as características? Conhece alguém que já teve chagas? Ou que tem chagas e que faz o tratamento? Se você quer saber mais sobre essa doença, fica aí! Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do Biologia e Foco, se você ama biologia então já deixa seu like aqui pra gente e já segue o nosso canal a gente conta com a colaboração de vocês, conta com a participação de vocês porque tudo que a gente faz é com muito carinho aqui pra levar conteúdo gratuito e de ótima qualidade pra vocês então pode confiar, todo o conteúdo que tem aqui no nosso canal é de excelente qualidade então vamos lá? Vamos começar? Puxa a vinheta! Então, pra começar a falar da nossa doença, nós precisamos destacar duas coisas diferentes uma coisa é o barbeiro o barbeiro é o inseto que transmite essa doença ou seja, esse indivíduo ele é vetor da doença como vetor da doença, esse indivíduo então, ele é chamado de triatoma infestans lembrando que o grupo triatoma, ou gênero triatoma, tem vários tipos, né? ou é composto de várias espécies então dá uma olhadinha que esse que eu tô mostrando aqui agora pra vocês é o triatoma infestans e o triatoma infestans, ele tem uma característica que é o seguinte, ele adora regiões florestadas ou ele adora região de mata, ele adora região onde tem o plantio ele não gosta de área urbana, não gosta de área urbana, tá? e o que que ele transmite? se ele, esse indivíduo, é o vetor, né? ele vai transmitir essa doença então ele vai ficar no corpo dele com algum parasita esse parasita é um protista chamado tripanossoma cruzi dá uma olhada no tripanossoma o tripanossoma cruzi é um indivíduo flagelado então ele tem uma movimentação muito boa lembra que o flagelo serve pra movimentar? então ele é um protista flagelado e esse indivíduo, ele tem fases de vida diferentes, tá? são três anota aí que eu vou explicar pra você onde cada uma delas já pegou a caneta? já pegou o papel? então tudo bem então anota aí a primeira fase dela é a tripomastigota, tá? a tripomastigota é aquela que é encontrada no intestino do barbeiro e na corrente sanguínea do ser humano então, intestino do barbeiro, corrente sanguínea do ser humano vamos começar o ciclo que eu vou explicar pra vocês os outros dois tipos que tem quando o barbeiro vai lá no ser humano pra sugar o sangue o que que acontece? é qualquer barbeiro, professor? é o barbeiro? não, é a fêmea do barbeiro por quê? lembra que todos os insetos que são hematófagos ou seja, sugadores de sangue a fêmea precisa das hemácias da proteína do sangue de quem ela vai tirar o sangue pra maturação com qualidade dos ovos então a fêmea do barbeiro procura essa pessoa pra pegar o sangue e maturar os ovos dela tudo bem? quando ela está lá sugando sangue lá lentamente o que que acontece? quando ela vai sugar aquele sangue na saliva dela tem uma substância que é anestésica então a pessoa não sente só que enquanto ela está sugando como ela é muito pequenininha quando o estômago vai enchendo de sangue vai pressionando o intestino ela defeca no momento que ela defeca ela libera o tripanossoma cruzi na fase de tripomastigota quando ela já encheu a riguinha e foi embora a pessoa vai lá e coça por quê? no local onde ela perfurou vai começar a coçar por quê? porque vai passar o efeito daquela substância que não deixa coçar que é anestésico então quando passa a pessoa começa a coçar quando a pessoa coça ela mesmo esfrega as fezes do barbeiro sobre o buraco quando ela esfrega ela permite com que então esse indivíduo que é o tripanossoma cruzi em forma de tripomastigota caia na corrente sanguínea tudo bem? esse indivíduo que caiu na corrente sanguínea caso o barbeiro defeque na boca no nariz no olho ou no ouvido que são mucosas ele não precisa da pessoa esfregar ele consegue perfurar direto a camada superficial da mucosa já que é um tecido mais vascularizado e consegue cair na corrente sanguínea caindo na corrente sanguínea ele pode ir pra alguns locais que ele gosta muito tá? pra infectar a célula ah se ele infectar a célula significa que ele é um parasita intracelular tá? então ele vai infectar a célula e quando ele entra na célula do cólon do intestino no esôfago ou no coração então um desses três lugares são os mais afetados cólon do intestino esôfago e coração quando ele entra nesse local ele perde a estrutura e se transforma em uma pequena bolinha essa pequena bolinha é chamada de amastigota anotou? é a segunda fase amastigota o amastigota então ele é uma fase intracelular em forma circular e que começa a fazer reprodução assexuada então ó reproduz reproduz quando reproduz ele vai liberando aqueles indivíduos que foram reproduzidos ali e começa a infectar as células em volta de onde foi a célula primeira célula infectada alguns indivíduos então ficam na forma de tripomastigota circulando pela corrente sanguínea tá? então indivíduos flagelados circulando pela corrente sanguínea por quê? porque quando o outro barbeiro chega e suga o sangue vai continuar o ciclo da doença aquele que era amastigota e ficou dentro da célula e reproduz infecta as células do lado é o que começa então a produzir os sintomas pensa comigo chegou no coração infectou uma célula muscular do coração quando ele replica e aumenta em quantidade ele vai infectando células novas quando essa célula que foi infectada morre uma célula vizinha tem que se replicar e substituir aquela célula que morreu certo? é assim que acontece no processo de cicatrização só que como as células vizinhas estão todas também infectadas o que acontece é que não consegue repor como não consegue repor naquele lugar onde as células estão morrendo o corpo não vai deixar aquele lugar assim ah, se vira não é culpa minha não o corpo vai estancar aquele lugar o corpo vai parar aquilo ali tentando fazer uma cicatrização e aí quando ele tenta fazer uma cicatrização entra em jogo uma célula que é chamada fibroblasto 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 anota aí o fibroblasto é uma célula que não vai ter a função da célula muscular nem do coração nem do esôfago e nem do colo no intestino mas só que ela vai fazer uma cicatriz ali hummm cicatriz queloide exatamente é a mesma célula quando você faz um corte e isso é fator genético tem gente que tem tendência a ter queloide por quê? porque é uma cicatrização muito rápida cicatriza muito rápido as células vão se pondo ali pra fechar aquela ferida aquele machucado só que as fibras ficam em sentidos opostos ficam todas em sentidos tortos e aí você tem uma queloide é a mesma coisa que vai acontecer no coração no esôfago ou no colo no intestino da pessoa as células em volta daquela primeira infectada vão ser infectadas então todas começam a ser infectadas naturalmente a célula já aumenta de tamanho por estar infectada no sistema de defesa e quando a célula morre as outras células que vão substituindo vão ser fibroblastos então o colo o coração e o esôfago da pessoa que tem chagas se não tratado claro uma das características é ter essas cicatrizes tá essas cicatrizes vão aumentando cada vez que a pessoa não trata e esse órgão vai ficando afetado um outro ponto é que as células vão aumentando de tamanho tá então elas vão ficar um pouco mais volumosas claro que acrescentadas por essa cicatriz o órgão fica mais volumoso então nós temos algumas características como por exemplo megaesôfago megacolon ou cardiomegalia tudo isso é aumento do tecido então você tem um aumento né fica redundante mas um aumento exagerado daquele tecido por quê? porque o tecido ganha volume e o tecido ganhando volume ele reduz função aí agora a gente entra nos sintomas quais são os sintomas causados pelo indivíduo pelo protista das chagas se afetar o coração tá quando afeta o coração o coração vai aumentar de tamanho quando o coração aumenta de tamanho podendo até duplicar de tamanho então ele fica um coração realmente muito grande ele vai ter dificuldade em bombear sangue se ele tem dificuldade em bombear sangue significa o quê? que a pessoa vai ficar com menor circulação ela reduz a circulação se ela reduz a circulação significa que qualquer exercício qualquer movimento a mais que ela faça ela vai ficar muito cansada então por exemplo quando o indivíduo faz uma caminhada sobe escada correr nem pensar exercício físico nem pensar isso claro quando a doença está muito avançada se a pessoa descobre que ela tem uma doença essa doença antes ela vai fazer um tratamento que agora eu explico para vocês tudo bem? então mega esôfago mega colom e cardiomegalia é o aumento dessas estruturas que são as mais comuns na doença de chagas quando o barbeiro vai lá a fêmea e suga o sangue e tem tripomastigota no sangue ela então vai adquirir aquele indivíduo ele vai para o intestino dela e vai entrar na terceira fase essa terceira fase o indivíduo fica em forma de epimastigota só que o epimastigota não tem diferença estrutural para o tripomastigota a diferença é o epimastigota entra em fase de multiplicação dentro do intestino do indivíduo ou seja dentro do intestino da fêmea então dentro do intestino da fêmea ele reproduz de maneira muito rápida para que essa fêmea quando ela defeque novamente ela então vai colocar esse indivíduo de novo ok? então vamos lá para o tratamento o que a pessoa faz quando ela descobre que ela tem chagas se tiver na fase inicial o tratamento então vai ser com medicamentos que reduzam o processo de multiplicação esse medicamento que reduz o processo de multiplicação não vai voltar a estrutura do tecido da forma original só que os indivíduos morrendo em grande quantidade o protista o tecido começa a se recuperar com a qualidade melhor tá? então se os efeitos foram poucos essa pessoa então vai ter pouco efeito secundário permanente tá? agora se essa pessoa já descobre em uma fase avançada ela pode tomar o medicamento? pode e deve só que alguns efeitos que ficaram né? do aumento do esôfago do colo ou do coração podem ser permanentes tá? então a fadiga a dificuldade de movimento o cansaço e se não tratado é uma doença que pode levar à morte tá? e como que além do barbeiro ela pode ser transmitida como o barbeiro durante o dia gosta de ficar em locais escuros já foi diagnosticado que ele pode ser transmitido por exemplo de forma alimentar cana de açúcar tá? ou açaí como assim professor cana de açúcar ou açaí? claro que é por falta de cuidado a pessoa vai lá pega a cana de açúcar você já viu que a cana de açúcar tem umas fissuras olha aqui pra você ver ó nessa imagem ela tem umas fissuras o indivíduo se esconde ali dentro se a pessoa pega e mói essa cana todinha sem limpar sem preparar o indivíduo vai ser triturado junto se você pega o cacho de açaí a mesma coisa e não prepara não lava não tira as sementes mói tudo junto significa que alguns indivíduos podem ir junto tá? então é quase que uma falta de cuidado então já foram diagnosticados várias pessoas que pegaram por forma alimentar uma outra forma que pode ser transmitida é da mãe pro filho tanto pela placenta que é um pouco mais difícil mas pode acontecer quanto por amamentação caso a mãe não saiba que tem esse protista então ela pode transmitir também pela alimentação tudo bem? professor e a profilaxia? se for alimentar a profilaxia é cuidado com os alimentos onde pode conter esse indivíduo então cana de açúcar açaí tem que tomar muito cuidado no preparo tá? uma outra forma é você proteger a casa uma casa de alvenaria ou seja uma casa de tijolo que tem reboco que tem janela você consegue tapar os buracos e durante a noite você consegue se proteger se for uma casa de madeira uma casa de pau a pique que é uma casa de barro uma casa de argila esse indivíduo vai ter muito lugar pra se esconder durante o dia e à noite ele sai pra buscar sangue então o que você pode fazer? você pode usar um mosquiteiro você pode usar tela nas janelas você pode em algumas regiões eles usam ainda aquele fumacê que é sair entre as casas batendo aquela fumaça pra matar o barbeiro então isso também pode acontecer tá? então todas essas são formas de profilaxia tudo bem? agora então eu quero que você comente deixa um comentário aqui você já viu essa doença? você sabia que ela funcionava desse jeito? ah outra coisa ela acontece não é só na região norte do Brasil ela acontece em todo o Brasil em algumas regiões são mais comuns mas ela acontece em todo o Brasil tá? então fica ligado não há doença no Brasil regionalizada não ah eu peguei na região norte Pará, Amazonas só ali que acontece professor? não tem casos em Minas Gerais São Paulo Santa Catarina Bahia ela acontece no Brasil inteiro então fiquem ligados nesse processo aí de transmissão dessa doença tá? então deixa um comentário conhece alguém ou já ouviu falar já soube de algum caso né? ou você sabia que dava pra pegar de forma alimentar cana de açúcar e açaí professor e aquela polpa de açaí que eu compro no supermercado pode vir? não aquela não porque aquela passou por um processo chamado pasteurização tá? pessoal então muito pessoal então muito obrigado pela presença de vocês vamos continuar a nossa playlist de doenças se você não assistiu assista a aula de esquistossomose que vai aparecer aqui em cima tá? então até a próxima tchau tchau e um grande beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto